O que é que está ali, bebê? O que é que este gajo paga para ter esta barraca mesmo é que há porto-dito. Vamos comer primeiro, anda, comer. Bebê olha fica aqui para o pai tirar foto aqui olha. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vou lá, bebele. Anda, bebele. Espera, já vamos, vamos lá fundo verde Olha o planeta aqui, olha Bonito, né? Boa, boa, boa 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 Boa, boa 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 Mas é que eu não vou ver que eu... Subindo? Bora! Subindo? 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 Subindo?